E aí, rapaziada, firmeza? Tamo junto na área mais uma vez, Capitão Caverna, trazendo mais um vídeo muito top e eu diria, tá galera, é um dos mais insanos que vai acontecer a partir de agora, tá? Vocês podem ver que o vídeo é extenso porque é uma novidade inédita, tá galera? Então, siga o tutorial porque vai valer tanto para o PS4 quanto para o Xbox One E finalmente, o que todos esperavam aí também, né galera? Como fazer o Avenger Moded? Sem slot mágico, sem DMO, sem nada disso, tá galera? Sem programa, nada disso. É feito na sessão, exatamente. Mas para isso, tem os prós e tem os contras, tá galera? Então, se liga aí, não pule o vídeo porque é um tutorial completo, não precisa mais você pedir a Avenger do Amigo, tá? E a gente não sabe até quando isso vai estar funcionando. Então, aproveite agora mesmo. Galera, a gente vai precisar de alguns requisitos, por exemplo, a boate, tá? E na boate, a gente precisa ter a vaga do Terrorbyte e precisa ter também o Terrorbyte. Não precisa ser mod, tá galera? Mas se tiver, não tem problema. A gente vai simplesmente utilizar a vaga dele, ok? Exatamente, tá? Esse método foi descoberto pelo Memories. É o mesmo que trouxe aí o Married Car to Car, tá? Vamos lá, aqui na B2, a gente precisa ter essa garagem completamente cheia. B2 Full, exatamente, ok? E aqui dentro da B2, prestem bem atenção nos passos, tá galera? A gente precisa deixar uma moto única. O que que quer dizer uma moto única, para quem não sabe? É uma moto que você só tem ela no seu inventário, que não possa ter outra moto igual, ok? Então, eu tenho essa aqui, é uma FCR 1000, tá galera? É a única que eu tenho no meu inventário. Então, ela vai ficar aqui dentro da B2, com a garagem completamente cheia. Mais uma garagem, vamos precisar, é a B3 ou a B4, tá galera? Tanto faz aí. Mas, todas essas garagens que eu mencionei, tem que estar completamente cheias. Pode ver aí que a B2 e a B4 está completamente cheia. E aqui na B4, vocês vão deixar o carro doador. O que que é o carro doador? É o carro que vai transferir toda a tunagem para o Avenger. Então, eu tenho aqui Tartan azul e tenho este Revolter na Bullying, né? A estampa brinquedo que eu criei no DMO. E a minha coleção completa lá do complexo está aqui, né? Desse jeitinho, mas eu quero mostrar para vocês que dá para fazer o Avenger também, ok? Este veículo a gente vai perder. Se você não quiser perder, então duplique antes de tudo aí, ok galera? Outra coisa, o glitch será feito numa sessão pública, tá galera? Sessão pública. Eu estou numa sessão de convite e a gente vai necessitar de ter o problema Bogdan. Exatamente. Vai seguir o mesmo método aí de fazer o Terrorbyte, de fazer o RC Tank, tá galera? Lá dentro do complexo. Então, é a única dificuldade, um pouco difícil para estar fazendo. Mas dá para fazer de boa. Eu acertei aqui de boa, tá galera? Bom, já dei um corte, já estou na sessão pública. A gente vai precisar da ajuda de um amigo para ficar mais fácil, ok? Olha só que eu estou aqui no meu complexo. Então, antes de entrar lá dentro, eu vou ligar para o mecânico e vou solicitar um veículo que tenha o início do carro com a palavra T. Por quê? Porque a gente vai chamar o Terrorbyte. Então, para ficar mais fácil, a gente solicita primeiro um veículo. Olha aqui, eu vou solicitar o Tesseract, ok? Porque aí, na hora de solicitar o Terrorbyte, vai ficar fácil, porque o tempo é curto para estar procurando, ok? Vamos entrar dentro do complexo. O amigo já está aqui na sessão comigo, né? E veja que o meu Avenger, tá galera? É original, não tem mod algum. E outro detalhe, o complexo também tem que estar full, completamente cheio, ok? Não se esqueçam desses detalhes para depois não bugar aí, tá galera? E aí já era, aí já dá zica, tá? Então, já estou aqui em frente à tela do problema Bogdan, tá? E aqui a gente vai fazer aquele esquema. A gente vai ligar para o Simeon, para o Gerald ou para o Martin e vamos solicitar um serviço. Aqui na sessão pública é muito fácil divulgar isso, tá galera? Na sessão de convite, que é muito difícil. Então, eu já solicitei o meu parceiro Gerald, tá? Olha só que a sessão pública, bastante cheia, é melhor ainda, ok? Vai chegar o convite, tá? A gente vai olhar lá para frente da tela, abre o telefone no convite, option lá no fundo. Confirma o convite primeiro, meio segundo depois eu solto o option, tá? A gente vai ouvir o barulhinho do telefone, a gente vem até o serviço titânico, fica no alerta. Assim que confirmar o alerta, a setinha da direita sem parar. De primeira, às vezes é meio difícil de dar, como vocês podem ver aqui, tá? Olha aqui, Lester tem que estar Gerald, Simeon ou Martin, ok? Então não deu certo. Então, pode ser que vocês aí que não tem costume, tá galera? Vai precisar de algumas tentativas aí. Mas é de boa, vamos lá. Olha só, mais uma vez, option lá no fundo, tá? Confirmo no convite, solto o option, venho aqui, GTA Online, vamos no titânico, ok? Fico no alerta, confirmei, setinha para a direita sem parar, setinha da direita, setinha da direita e... Vamos ver agora. Tá aí galera, Gerald, o problema Bogdan, Gerald. Eu venho aqui embaixo, confirmar definições e vou chamar o amigo que está na sessão comigo. Olha só, vem em amigos, tá? Lista de amigos e chama ele aqui, ó. Já convidei, tá? Agora a gente vai colocar para jogar, ok? Vamos lá, coloca para jogar e agora vai aparecer para a gente estar escolhendo aqui os veículos. Por isso que a gente solicitou um veículo que começa com a letra T, ok? Então vamos lá. Sessão pública é assim, tá aqui, ó. Tesseract e o Terrorbyte já apareceu. Se você tiver mais de um Terrorbyte, tá galera? Pode ser que fique difícil, porque tem que ser o original, da vaga original. Vamos esperar ali o tempo sem confirmar para jogar nem nada. Espera o tempo passar, tá? O serviço é iniciar sozinho, sem colocar para jogar. Agora sim. Prestem atenção, tá galera? No momento que eu vou bugar dentro do submarino, eu vou colocar a tela do amigo para vocês verem o que o amigo tem que fazer. Olha só. Eu já apareci bugado aqui. O Terrorbyte está aqui dentro, mas não dá para ver. Está invisível. O que o amigo vai fazer, tá galera? Olha lá. Ele vai levantar o telefone, X quadrado e X para sair do serviço, tá? Tem que dar a missão fracassada. Olha só. Ele puxou o telefone, X quadrado e X saiu e ao mesmo tempo deu a missão fracassada. Ok? Tudo ok. É isso que tem que acontecer, tá? É o mesmo método também de estar fazendo o Terrorbyte aí, tá galera? Vamos lá. Vamos esperar aqui, tá? A gente não faz nada, não confirma nada aqui. Espera o tempo terminar naturalmente aqui. O vídeo ficou longo, tá galera? É a primeira vez que eu faço um vídeo longo dessa forma, mas é um tutorial. Vamos lá. Bolinha ou B, tá? Confirmem. E a gente vai esperar a gente restaurar em cima do Monte Chilid. Por isso que eu estou dando uma acelerada aqui, porque sessão pública demora mesmo, tá galera? Olha só. Já apareci no Monte Chilid. Ok? Abro o mapa e o meu Terrorbyte está aqui bem no pé do Monte Chilid. Para que a gente não perca o veículo, não podemos pegar veículo pessoal, tá galera? Então vamos fazer o teleporte de desconectar o controle. Ou então vá até a avenida e pegue um veículo de chefe, tá? Olha só. Vou em frente à minha boate. Vou colocar para entrar no lobby. Vou ficar no alerta. Tá? Aperto o PS. Vem aqui, ó. Em som e dispositivos. Desligar dispositivos. Vou confirmar para subir para o lobby. E rapidamente eu aperto o PS. E desconecto aqui. E a gente tem que ficar 30 segundos neste alerta. Não liguem o controle, que senão a gente sobe para o lobby. Passou os 30 segundos. Aí sim, a gente aperta o PS. E a gente já vai aparecer juntamente com o nosso Terrorbyte. Olha aqui. Ele veio com a gente. Ok? Então, agora eu entro no meu Terrorbyte. E vamos armazená-lo na boate. Na garagem B2. Primeiro é a garagem B2. Tá, galera? Olha aqui, ó. Vamos lá. Tem que estar cheia para dar a opção de substituição. Olha só. Ok? Confirma a substituição. E vamos colocar o Terrorbyte em cima daquela moto única que a gente... Que eu mostrei, né? No início. Tá? Que vocês têm que ter essa moto única aí. Tá? Olha só. Vou colocar em cima da minha moto. Ok? Confirmem. Ok? Meu Terrorbyte já está aqui. Agora a gente vai lá para fora. Agora a vaga do Terrorbyte está invisível. Porque a moto está lá dentro. Tá, galera? Então, olha só. Eu estou como chefe do seguro service. Eu vou me aposentar. E vou registrar como motoclube. Presidente do motoclube. Abro o menu de interação. E solicito aquela moto única. Olha aqui. Vamos lá. A minha é a FCR 1000. Ok? Já está aqui. E agora a gente vai em qualquer Los Santos. Tá, galera? Em qualquer oficina aí da Los Santos. Porque a gente tem que vender esta moto. Tá? É... Olha só. Cheguei nessa Los Santos. Lembrando que estamos em uma sessão pública. E vamos vender esta moto. Vou consertar primeiro. Tá? E vamos vender. Ok? Tem que fazer o processo para que não bugue nada. Tá, galera? Dessa forma. Ok? Vendi a minha moto. Agora, a gente vai ligar para o mecânico mais uma vez. E vamos solicitar um veículo que tenha a letra começando com A. Tá? Ou ardente. Ou... Enfim, tá, galera? Um veículo que se aproxime aí da letra A. Tá? Então, olha só. Vou ligar para o mecânico. A minha sorte é que eu tenho um ardente. Então, já está na letra A. Porque a gente vai solicitar o Avenger depois. E vai ficar mais fácil se a gente solicitar um veículo com a palavra A. Que comece com a letra A. Ok? Já solicitei. Vou esperar ele aparecer no mapa. Já apareceu ali para mim no mapa. Vou mostrar aqui para vocês. Tá aqui, ó. Agora, a gente vai colocar a restauração no complexo. Tá, galera? Porque a gente vai trocar de sessão. Pois estamos bugados, tá? E aí, chegando lá, a gente chama o amigo novamente. Então, já troquei o traje. Coloquei a restauração no complexo. E vamos encontrar nova sessão. Porque estamos bugados. Ok? Para a gente estar desbugando. Então, a gente troca de sessão aqui. Voltando para uma sessão pública. Novamente. O amigo também já está aqui, tá, galera? Já veio comigo. E aqui a gente vai fazer o mesmo processo. Ok? Liga para o Gerald, para o Marty, para o Simeon. E vamos repetir. Só que desta vez, vamos fazer com o Avenger. Exatamente. Então, eu vou solicitar mais uma vez aqui o Gerald. A sessão completamente cheia, né? É o melhor de tudo para estar fazendo esse bug aqui em frente à tela. Ok? Então, vamos lá. Chegou o serviço do Gerald. Mais uma vez. Abro o serviço dele aqui. Olho para frente lá para a tela. Option lá no fundo. Confirmo no convite. Meio segundo depois eu solto o Option. Venho aqui em GTA Online. Tá, galera? Vamos lá. Não deu. Então, vamos lá. GTA Online. Serviços. Jogar serviços. Criado pela Rockstar. Missões. Um serviço titânico. Tá? Confirmem. Setinha da direita. Setinha da direita. Setinha da direita. Setinha da direita. Esperamos que dê certo. Tá? Na sessão pública é muito fácil. Olha aqui, galera. Gerald. O problema Bogdan. Tá? Mais uma vez. Confirmo definições. Venho aqui agora em amigos. Tá? Lista de amigos, né? E vou solicitar aqui. Vou mandar o convite para o amigo que está na sessão aqui comigo. Ok? Ele vai entrar normalmente. A gente coloca para jogar assim que ele entrar. Vamos lá. Já entrou. Então, coloque aí para jogar. Agora, é aquele esquema de procurar o veículo. Por isso, tem que ser um veículo que se aproxime da letra A. Do Avenger. Então, olha só. Vai me dar a opção. E vai ficar muito mais fácil da gente achar o Avenger. Olha aqui. Vamos lá. APC. Akuma. Estou voltando de novo. Ardente Avenger. Ok? Deixa aqui em cima. Não coloque pronto para jogar. Nada. Esperamos o tempo. Tá, galera? Lá no canto inferior direito. Terminar. E a gente ouve o sinalzinho, né? O bipzinho. Que a missão irá começar. Ok? Então, vamos aguardar. É um tutorial. Mas é novidade, tá, galera? Insano. Aproveitem mesmo. Mais uma vez, a tela do amigo. Para mostrar para vocês que agora ele vai restaurar em outro lugar. Por causa que é outro serviço. Olha só. Lá no centro. E eu aqui dentro do Terrorbyte. Junto com o Avenger. Óbvio que o Avenger está invisível. O amigo, novamente. Puxa o telefone. Tá, galera? X, quadrado e X. E saia da missão. E aí, novamente, dará missão fracassada. Ok? A participação do amigo é simplesmente isso, galera. Mais nada. Ele só tem que nos auxiliar por alguns minutos. Tá? Mais nada. Só isso. Não façam nada aqui também. Espera desaparecer. Apareceu essa tela. Então, bolinha A ou B. Tá? Para a gente estar saindo. Esperamos aqui a gente restaurar mais uma vez em frente. Ou melhor, em cima do Monte Chilide. Né? Estou dando uma acelerada aqui. Porque demorou bastante. Restauramos. Tá? Galera, percebam-se que no mapa não vai aparecer o nosso Avenger. Exatamente. Ele não vai aparecer. Ok? Tá tudo ok. Vamos até o nosso complexo. Próximo do nosso complexo. Né? Eu não tenho um job lá na porta. Mas tem aqui, ó. Em frente a Los Santos. Tá? Vamos fazer o mesmo teleporte. Tá? Ou então vá até a Avenida e pegue um veículo de chefe. Ok? Ficamos 30 segundos aqui. Depois que eu desliguei o controle. Né? Passou os 30 segundos. Aperto o PS. E vamos até o nosso complexo. Chegamos aqui, ó. No nosso complexo. Mais uma vez. Eu vou ligar para o mecânico. E vou solicitar um veículo, tá galera? Grátis. Que a gente vai estar perdendo. Ok? Então, de qualquer garagem, tá galera? Do Eclipse Tower, por exemplo. Garagem executiva. Não importa. Ok? Vamos lá. Eu vou solicitar aqui do Eclipse Tower mesmo. Pode ser um LEG RH8. Uma Fagio. Não importa. Então eu vou solicitar aqui um brioso. Que eu tenho ainda vários aqui. Tá? Vou solicitar. E a gente vai armazenar dentro do complexo. Por isso que o complexo tem que estar completamente cheio. Tá galera? Para a gente estar substituindo. Olha só. Complexo cheio. Eu peguei um carro diferente, tá galera? Para mostrar para vocês depois o porquê deste veículo. Ok? Vamos lá. Bom. Olha só. Vou colocar em cima de qualquer veículo aqui, tá galera? Agora a gente não vai perder o que a gente mandou. Agora eu vou entrar dentro do Avenger, tá? Para a gente estar fazendo uma modificação nele. Caso a setinha não apareça para vocês a opção. Volte para o veículo que colocou aqui dentro do complexo agora. Saia do complexo e retorne. Porque aí deve aparecer para vocês, tá? A setinha, a opção de colocar a setinha da direita. Olha só. Então eu já fiz uma modificação. Vou sair do Avenger. Ok? Galera, estou fazendo na tranquilidade, sem correria. Faça quem quiser. Quem quiser assistir, assista o vídeo, tá? Porque é um tutorial completo, tá? Não tem como fazer um tutorial, tá galera? Mostrando isso passo a passo na correria. Então, por isso que o vídeo é longo. Ok? Vamos lá. Cheguei aqui fora, né? Saí aqui novamente para fora. O que eu vou fazer, galera? Vou colocar a restauração agora na boate. Exatamente. Se você não tiver a restauração na boate, tá galera? Porque agora a gente vai fechar. Ou melhor, a gente vai para o modo história. Olha só. Coloquei na boate só para facilitar na hora que a gente voltar. Ok? Troca o traje. Espero save no canto inferior direito. Salvou. Então agora a gente vai para o modo história. Vou dar uma super acelerada. Chegando no modo história. A gente vai fazer uma sessão de convite e retornar. Ok? Por isso que eu estou dando uma super acelerada. E aí a gente já vai chegar na boate. Agora a gente vai direto, tá galera? Aqui ó. Na B2. Onde está o nosso Terrorbyte. Ok? Vamos entrar nele e vamos fazer qualquer mudança. Que não tire o mod, né galera? Venha em freios aqui ó. Vamos fazer uma mudança. Ok? Saia do veículo. E vamos lá para fora agora. Chegando aqui fora. A gente vai aqui ó. Em veículos. E vamos solicitar veículo pessoal. O que virá tem que ser o Terrorbyte. Ok? Já pintou ali na sessão. Vamos lá. Agora sim. Olha aí. Entro novamente no nosso Terrorbyte. E agora é hora de trocar de garagem. Agora vai para a garagem B4. Onde está os veículos que a gente vai transferir a tunagem para o Avenger. B4 agora. Primeiro foi a B2. Agora a B4. Tem que estar cheia para dar substituição. Ok? Olha só. Vou colocar em cima do meu Revolter. É a estampa que eu quero. Todo o mod deste veículo no meu Avenger. Então já está feito. Ok? Agora a gente vai sair. E vamos até o complexo galera. Porque se tudo ocorreu bem. Ok? O nosso Avenger já estará completamente modded. Pode ir pela missão do Lester. Pode ir pelo veículo de chefe. Pelo teleporte. Não importa. Ok? É só ir para o complexo. Eu dei um corte aqui para ficar mais rápido ainda. Olha só. Vamos entrar no nosso complexo. Chegando aqui no complexo. Ah galera. Olha lá que insano cara. E BAM! Está aí galera. Sem DMO. Sem programa Save Wizard. Sem galera. Insano. Sem slot mágico. Pegou a tonagem completa do meu Revolter. Ou do veículo que você preferir. Tá galera. Insanamente. Muito top. Tem que tirar o chapéu mesmo. Para o Memories. Porque ele é fera. Viu galera. Já trouxe aí o Mare de Benes Car2Car. E agora trazendo o Car2Avenger. Exatamente. Muito top. Galera. Lembram né. Daquele veículo que a gente pediu. Numa outra garagem. E trouxe para cá. Agora é hora da gente comprar um outro veículo em cima. Por que? Aquele veículo que veio para cá. Ele agora está invisível. Ele é um dead spot. Digamos assim. Então. Para que elimine esse dead spot. A gente compra o qualquer veículo aqui. Tá. Grátis. E vamos colocar dentro do complexo. Ele vai estar. É. Em cima. Daquele que a gente colocou aqui dentro anteriormente. Olha só. Complexo. Tá. Vendido. É porque. Aquele veículo ficou invisível. Ou seja. Ele entrou no bug. Tá galera. E ele fica invisível. Se a gente não. É. Comprar um veículo em cima. A gente vai ficar com um ponto morto aí. Ok. Lembra que eu coloquei ele ali. Tá. Agora. A gente vai desbugar a vaga do terror byte. Que ainda está bugada. Então. Vamos voltar para a boate. Ok. E o método para estar fazendo isso. É muito simples. Tá galera. Lembrando que o nosso terror byte. Acabara de duplicar. Exatamente. Ok. Vamos lá. Aquele veículo. Tá galera. Que estava lá dentro do complexo. Duplicou o nosso terror byte. Veja que eu tenho um aqui na B2. Que a gente colocou. Né. E na B4. Também. Tenho um. Aqui ó. Olha só. Ok. Este da B4. A gente tem que. Obrigatoriamente. Queimar. Exatamente. Então. Vamos comprar uma LG RH8. Tá. E vamos colocar em cima desse terror byte da B4. Ok. Vamos lá. Legendary. E vamos colocar em cima do terror byte da B4. Vamos lá. Bem aqui. Ele ficou no lugar. Tá galera. Olha só. Então. Eu já queimei ele. Ok. Agora. Eu dei um corte também. A gente vai desbugar da mesma forma que a gente desbugou a van Speedo. A gente vem aqui para fora. Vamos pegar qualquer veículo de NPC que entre dentro de nossa garagem. Tá. Um veículo barato aí. Né. E a gente precisa ter uma vaga vazia. Tá galera. Olha só. Uma vaga vazia. Tá. Em qualquer garagem. Então. Eu tenho um aqui também na Eclipse Tower. Tá. Uma garagem vazia. Estamos entrando com um veículo de NPC que entre na garagem. Ok. Voltamos para o veículo. E vamos voltar novamente para a boate. Exatamente. Ok. Chegando aqui na porta da boate. Vamos destruir este veículo. Eu vou colocar aqui última localização. Dar um save. Ok. Porque logo em seguida a gente vai trocar de sessão. Então. Eu vou explodir este veículo. Ok. Vamos entrar agora na B2. Aonde tem o nosso Terrorbyte. Lembrando que a vaga original está bugada. Está invisível. Tá galera. Então. Tem que fazer corretamente isso aqui. Tá. Olha só. Vou entrar dentro do Terrorbyte mais uma vez. E vamos fazer mais uma modificação. Então. Eu coloco setinha da direita. Venho em freios. Venho aqui em blindagem mesmo. Está de bom tamanho. Ou freio. Saia para fora com o Terrorbyte. Ok. Vamos sair aqui com o Terrorbyte. Saia do veículo. Tá. E agora a gente vai até o criador. E do criador a gente vai criar uma sessão de convite. Ok. Para a gente estar retornando. Ok galera. Então. É um tutorial completo. Tanto para o PS4. Quanto para o Xbox One. Acredito que para o PS5 também vai dar certo. Ok. Me desculpe pelo vídeo longo. Mas foi para fazer. E mostrar para todo mundo. Que tem condição de fazer sim o Avenger Moded. Ok. Like no vídeo. É a única coisa que eu peço. E a qualquer hora. A qualquer momento. Que houver alguma novidade ou não. O canal Capitão Caverna. Sempre estará trazendo para vocês. Obrigado. Fiquem com Deus. E até a próxima rapaziada. Valeu demais galera. Tamo junto.